Hoje nós vamos fazer uma mesa de centro, já separei aqui um pedaço de tronco de árvore de aproximadamente uns 8 centímetros de grossura e alguns pedaços de caipra daqui a pouquinho estarei passando todas as medidas para vocês já vou posicionar eles aqui em cima da mesa iremos precisar de 10 pedaços iguais pronto, já está colocado aqui no lugar certo, agora vou mostrar aqui para vocês a medida que está com 45 centímetros de comprimento por 6 de largura vocês podem estar fazendo da largura que vocês quiserem e também de qualquer tamanho vou colocar aqui o óculos e a máscara de proteção porque iremos lixar todas as peças bem lixadinha e para você que gosta de invenções criativas, venha conhecer o meu canal é só você clicar aí embaixo em mundo das invenções que você irá encontrar todos os meus vídeos já lixei aqui uma peça e assim vamos fazer em todas as outras peças pronto, já está todas elas bem lixadinha acabamento eu quero que fique bem rústico então não precisa caprichar muito agora vamos passar para essa peça aqui vamos posicionar ela em cima da mesa pronto não se esqueça de deixar o like e seus comentários sobre o que vocês estão achando desse vídeo estou usando aqui uma lixa bem grossa porque do lado de cá está bem rústico com as marcas do motosserra que foi cortado o tronco mas essas marcas ainda eu vou deixar elas para poder deixar um acabamento mais legal apenas dá uma consertadinha dessa forma na lateral vamos fazer a mesma coisa vamos lixar só para deixar liso mas com esse toquezinho aqui com esses buraquinhos para ficar um acabamento diferente já estou aqui finalizando fazendo a bordinha aqui alisando para ficar bem lisinho olhem só como ficou legal depois que já lixemos todas as peças agora vamos fazer algumas marcações precisaremos fazer uma marcação com 2,5 cm desse outro lado na mesma medida com 2,5 cm vou fazer aqui bem marcadinho para vocês enxergar melhor e do outro lado também vamos fazer a mesma coisa em seguida precisaremos fazer um furo atravessando de um lado para o outro a grossura do furo será de acordo com a barra de rosca que você irá usar pronto já fiz aqui o furo dos dois lados e também em todas as outras peças depois que já estão todas furadas vamos posicionar elas dessa forma colocando uma do lado da outra sem encostar porque agora iremos envernizar todas elas vocês também podem estar usando a cor que vocês quiserem o verniz que eu estou usando é o verniz claro só que essa madeira é bem escura e fica como se fosse bem escura a nossa tinta mas ela é clara o pedaço do tronco vamos envernizar também da mesma cor sempre com muito cuidado para não passar muito em um lugar só aí vocês podem estar deixando ela secar pode dar umas duas ou três de mão se vocês quiserem para ficar bem mais legal a nossa pintura e está pronto bem envernizadinho aqui olhem só como ficou depois que nós já fizemos todas as pinturas vamos para a montagem estou aqui com duas barras de rosca a grossura vocês podem estar usando qualquer uma a medida dela está com um metro mas não iremos utilizar essa peça inteira vamos partir ela no meio com 50 centímetros ela dará para fazer os quatro lados pronto já finalizei de cortar todas as duas agora vamos colocar aqui uma arruela a porca já está parafusada ali na parte de baixo e vamos passar aqui nos dois furos do nosso caipro dessa forma e assim iremos fazer a mesma coisa do outro lado pronto depois que a barra de rosca já está colocada nas duas agora vamos colocar os outros pedaços formando um quadrado sempre conferindo se está tudo certo e assim vamos colocando todas as peças a altura será até acabar todas as 10 peças e não se esqueça de dar uma visitinha em meu canal lá vocês irão encontrar vários vídeos bem legais e bem criativos já estamos finalizando de encaixar aqui todas as peças agora é só colocar as arruelas depois que colocamos todas elas é só parafusar em seguida é só arrochar bem arrochada e assim vamos fazendo em todas as outras depois é só cortar o excesso da barra de rosca vocês podem estar cortando bem justinho ou podem estar deixando mais alto ou até mesmo encaixado dentro da madeira essas serão as rodinhas que iremos parafusar na nossa mesinha vamos fazer todas as marcações onde iremos fazer uns furos depois que fizemos as marcações e conferimos agora é só fazer o furo bem retinho para poder parafusar e assim vamos fazer em todas as outras agora é só encaixar as rodinhas em cima dos furos e em seguida vamos parafusar sempre colocando o parafuso mais grosso do que o furo para ficar bem arrochada já estamos finalizando de parafusar a primeira e assim vamos fazer a mesma coisa em todas as outras pronto já está todas parafusadas agora é só virar ela do lado certo olhem só como ficou legal e já coloquei o pedaço de tronco em cima olhem só como ficou show de bola a nossa mesinha é isso aí galera se você estiver gostado desse vídeo se inscreva no canal deixe seu like e seus comentários não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber notificações de novos vídeos e sempre estarei trazendo mais vídeos novos para o canal é isso aí galera até o próximo vídeo tchau 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 tchau